Momento de reflexão com Padre Martinho Lenz Mensagem de Natal Urbe et Orbe do Papa Francisco Queridos irmãos, queridas irmãs, Feliz Natal Desejou o Papa Francisco a todos nós Na sua mensagem Urbe et Orbe do ano passado Em Belém, da Virgem Maria nasceu Jesus Não foi por vontade humana que nasceu Mas por um dom do amor de Deus Pai Que tanto amou o mundo que lhe entregou o seu próprio filho unigênito Afim de que todo o que nele crê não pereça, não se perca Mas tenha a vida eterna, como diz São João no capítulo 3, 16 Esse acontecimento renove-se hoje na igreja, peregrina no tempo A fé do povo cristal revive na liturgia do Natal O mistério de Deus que vem e assume a nossa carne mortal Fazendo-se pequenino e pobre para nos salvar Isso enche o coração, porque é demasiado grande de ternura Essa ternura do nosso Pai Celeste Depois de Maria e José, os primeiros a ver a glória e o milho do Salvador Foram os pastores de Belém Reconheceram o sinal que lhes foi anunciado pelos anjos E adoraram o menino Aqueles homens, humildes, mas vigilantes São um exemplo para os crentes de todos os tempos Que diante do mistério de Deus Não se escandalizam de sua pobreza Mas, como Maria, fiam-se da palavra de Deus E com olhos simples contemplam a sua glória Perante o mistério do verbo encarnado Os cristãos de toda parte Confesso com as palavras do evangelista João Contemplamos a sua glória Glória que possui o Filho unigênito do Pai Cheio de graça e de verdade João 1,14 Hoje, enquanto sopram no mundo os ventos de guerra ou de violência E um modelo de progresso já ultrapassado Continua a produzir degradação humana Degradação ambiental e social O Natal lembra-nos O sinal do menino Convidando-nos a reconhecê-lo no rosto das crianças Especialmente daquelas Para as quais, como sucedeu a Jesus Não havia lugar na hospedaria Vemos Jesus nas crianças do Oriente Médio Que continua a sofrer Pelo agravamento das tensões Entre israelitas e palestinenses Nesse dia de festa Imploramos o Senhor a paz para Jerusalém E para toda a Terra Santa Rezamos para que prevaleça Entre as partes A vontade de retomar o diálogo E que possa finalmente chegar A uma solução negociada Que permita a coexistência pacífica De dois Estados Dentro da fronteira Mutuamente concordadas E internacionalmente reconhecidas O Senhor sustente também os esforços De quantos na comunidade internacional Se sentem animados Pela boa vontade de ajudar Naquela martirizada Terra A encontrar, não obstante Os graves obstáculos A concórdia, a justiça e a segurança Pela qual espera há muito tempo Vemos Jesus no rosto das crianças sírias Ainda feridas pela guerra Que ainda não terminou Mas guerra que enseguentou o país Nesses anos todos Possa Síria amada Encontrar finalmente O respeito pela dignidade de todos Através de um esforço concorda De construir um tecido social Independentemente da pertença étnica E religiosa E concluiu o Papa Vemos Jesus nas crianças do Iraque Ainda confuso E contuso Dividido pelas hostilidades Que o afetaram Nesses últimos 15 anos Nas crianças do Iêmen Que perdura Um conflito Em grande parte esquecido E tantos outros conflitos E tensões no mundo Pense nisso, meu irmão Minha irmã Enquanto com os anjos Damos glória a Deus Nas alturas de paz Na terra aos homens De boa vontade Um Feliz Natal Para todos os ouvintes Da Rádio Universidade A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL